Seja o melhor e o sucesso acontecerá naturalmente na sua vida. Simples assim. Não dá pra inventar nada. Seja o melhor. Não importa o que você está fazendo e nem onde você esteja. Entregue-se. Por quê? Porque esse é o presente. E o presente a gente tem que viver intensamente. O passado você não move. E o futuro a gente planeja. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.